E aí, tropa dos que é a tropa mais bolada do YouTube? Olha quem voltou com tudo no canal, tropinha. Só pra vocês irem acostumando que o negão tá de volta, tá ligado? Bora ver aqui momentos engraçados de Among Us, tá ligado? A gente vai ver junto aí. Por quê? Porque hoje é dia de quê, tropinha? Dia de live, papai. Live bolada. Às oito horas da noite a gente vai começar aquela livezinha, papapapá. Então já se prepara, teu celularzinho, teu emulador safado pra vir jogar comigo aquela partida, tá ligado? Que eu tô ligado, que eu tô imposto no bagulho. Então, pra mole, pra menos, papo no que eu te pegue, hein? Vai ser ejetado, danado, papai. Vou dar aqui o meu fonezinho do react. Ai, essa doeu. Tá ligado, não? E bora ver aqui esses momentos mais engraçados do Among Us. Eu gosto quando eu deproço sobre a mesa e balançar tudo. Muito bom, papai. Bora ver aqui. O vídeo já começa muito simples aqui. Então, bora ver. Matou. Lá na enfermagem. Desceu pro cemitério. Malandrão. Papum. Ops, fiz isso que tô fazendo o teste. Abriu lá pra consertar o bagulho. Piriri. Ué. O maluco tava genial, troca. Mano, quem tem um parceiro desse que eu me posto não precisa de inimigo, troca. Agulho doidão. Entrou na enfermaria. Papapá. Matou. Ah, fugiu, fugiu, fugiu. Morreu, não deu jeito. Cemitério boladão, como diria Felipe Feto. Fiz uma testa. Eita! Todo mundo te viu, papai. E agora? Matou um. Voltou, papai. Vai falar com o rosto. Genial, letra Pinho. Escolhi um vídeo que tá tudo em inglês e a gente, pelo menos eu, não tô entendendo muito. Mais ou menos, tá ligado? Eu tô vendo a jogada, mas porque o que tá escrito mesmo... E agora, vai matar ou não vai? Aquela correria sagaz. Bora, tranca a porta da cafeteria. Sabotou a cafeteria, ficou sozinho no meio. Ele vai ficar esperando ele chegar. Vamos lá, cara. Pode crer, genial. Fazendo até espirinha. Vamos aí. Quem foi? Não viu? Todo mundo votando nada. Falou brabão. Não é? Como é que ele não era? Não entendi Ah, tá O outro e o cara não eram Também não Não entendi nada Matou ali Alguns momentos depois É só entendi Genial Great success Ah, trampinha de conversa eu não entendo Vou dar adiantada aqui Peguei o começo Entrou no cemitério Opa E agora Vamos tentar entender Tá acelerado Tchau É free real estate Acabou aqui, tá ligado? Vou me inscrever no canal E dar like aqui O canal é Perfect Teams Que eu não sei falar Team Inspired Among Us Hashtag 1 Então vocês estão lendo aí Tá ligado? Vai lá Dá moral pro maluco O conteúdo do maluco é bom Pena que é americano, né? Então a gente não entende muito o que ele tá escrevendo Tô inscrito, tá ligado? Pra dar essa moral E vou dar os créditos aqui Do react aqui na descrição do vídeo, tá ligado? Vou pedir pra você já se inscrever no canal Se tu calma nesse vídeo de paraquedas, tá ligado? Dá seu like E aquelas coisas todas, né? Compartilha, né papai? Esse vídeo ficou uma aposta Não era nem pra mim ter gravado ele Mas dá essa moral pro negão aí Que você já viu vários vídeos bons aqui, tá ligado? Papai tá como? Recobrando a consciência de como é que faz vídeo, né? Então ajuda aí E tamo junto Fé 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 Legenda por Sônia Ruberti